Vamos te entregar o quadro aqui, Maria, para você levar um pouquinho da nossa lembrança. Está escrito aqui, Maria Clara Rodrigues Tiena. Nessa data tão importante de sua vida, nós nos sentimos honrados em sermos escolhidos para passar por esse momento juntos e agradecer a Deus por andar em grande vida. Querida amizade, essa data ficará marcada para sempre em nossos corações. Que Deus te abençoe sempre. Polícia Militar Oriental, em defesa da vida e do ambiente. Aê!